A Polícia Militar Rodoviária, durante a operação antidrogas na rodovia MG 190, quilômetro 57, município de Romaria, abordou um veículo com o qual um passageiro transportava uma mochila. No interior dessa mochila foram localizadas duas barras de maconha e três tabletes menores. O passageiro, preso em flagrante delito, foi conduzido à delegacia de plantão no município de Patrocínio. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda do Caminhos de Minas.